Comédia também roubamos o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que o criação Se fudeu chamou cana Que rap é esse que fala que é bonitino Salta porra de BH Pra sujar porra do Rio Corta, 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 nome de comando vermelho Só que você me fecha com cana Tô com uma bag da Louis Vuitton Uma blusada, o irmão do governo Tem a ver, pode fechar que os mano comprou Sua mina já deu para o post Toque com som na cara dela Ô my god, você beijou ela? Não queria falar, mas eu vou explanar Não